Bora pessoal, olha aí ó, Caio Millenium também tá na pista, mano Ó, quer apostar corrida ele, hum, acelerou Calma filho, que eu também tenho motor Eita cara, tá difícil pegar o Caio Millenium, hein Eita nóis, qual a velocidade que tá ele, bicho? Eu tô a 70 e tô ficando pra trás, ó Vamos pegar ele, bicho Tem nada disso com a gente não Ó, tô ficando pra trás, pessoal Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamera Kikin Fala com vocês, é o Lucas E estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série Bullslog A gente tá aqui hoje no terminal de Stunberry Onde aqui em cima fica uma estação de metrô O metrô passa bem aqui em cima, né, pra você ter acesso lá ao metrô É só você subir essas escadas aqui, você vai tá lá em cima, lá E é só aguardar o metrô que toda hora tem metrô, né E aqui embaixo temos o que podemos chamar de um terminal de ônibus que está precisando de umas melhorias, né Isso aqui tá precisando ficar mais movimentado, vamos dizer assim Tá muito parado, ó Só tem esses camaradas aqui que tem cara de cachacê e tal Trocando uma ideia, fumando cigarro Ali é o Estrejo, fumando cigarro, né Né, mas enfim Essas melhorias aí eu vou trazer aqui nesse terminal Na nossa série Construção Que vai estar de volta na semana que vem Então por isso, eu já peço a vocês que fiquem ligados semana que vem aqui no canal Beleza? E bom, é o seguinte A gente vai fazer uma rota saindo daqui de Stunberry E indo para Sandy Shores, beleza? Que fica no interior da cidade Pra esse trajeto aqui nós estamos com o Caio Apache VIP 3, né Da empresa Consórcio Sorocaba Que é uma empresa do estado de São Paulo Ó, o prefixo do carro aqui é o 1143, ó, bem bacana Eu acho que esse aqui, ó Wagner ZN É o autor, né, do modelo 3D Só que Eu não sei se ele também é o autor da skin, né Mas mesmo assim Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo Pra vocês estarem baixando E se divertindo, obviamente, né Bom, a gente tá com um passageiro aqui dentro É, temos dois passageiros lá dentro do ônibus lá atrás Sentado lá, ó Beleza, então, bora saindo aqui, né, galera O tempo hoje, como vocês podem ver, está nublado Creio que vai ser aí, né, mano Uma rota normal Eu quero que seja uma rota normal Obviamente, não quero que Aconteça nenhuma atrocidade aí Como vocês estão acostumados a ver nos últimos vídeos Mas A gente não consegue ter o controle de tudo, não é mesmo? Então O jeito é fazer o nosso trabalho E você que curte essa série Bus Vlog aqui no canal Já deixa o seu like já no início do vídeo Se você é novo por aqui, meu filho Inscreva-se no canal Porque Bus Vlog sai aqui Toda quinta-feira às 17 horas E aos domingos Às 9 horas da manhã Então ative o sininho E fique ligado Beleza, beleza Os passageiros aqui estão meio lentos Hoje, rapaz Sei porquê, né Bom Daqui a pouco A gente vai estar passando na favela Antes De ir para o interior Eu espero, claro Lotar o busão E também, né Se cair uma chuvinha aí Durante o trajeto Vai ser legal, né, mano Ainda mais que o tempo está nublado E foram raras Às vezes, assim Que aconteceu de chover e tal É Eu abri a porta ali A moça Vem para cá Os passageiros estão desanimados Hoje O que está acontecendo com vocês, mano? Eita, mano Tem três passageiros aí Aonde? Ó, e como eu disse para vocês Começa a chover agora Nesse momento Aí, ó Chuvinha bem fina Bom Quero mais, né, cara Só isso aí não dá, não Está caindo só uns pingos agora Station San Andreas Avenue Next station Los Santos Freeway São vocês Bom pessoal Agora nesse momento a gente está aí Em frente a favela A gente vai passar lá dentro E eu quando eu passo aqui Eu fico admirado pela visão que a gente tem Não é mesmo? Ó Embora a gente esteja aqui né cara Com o ônibus de São Paulo As favelas assim são bem parecidas com as favelas Do Rio de Janeiro né cara Mas vamos lá continuar a nossa rota aqui Que daqui a pouquinho a gente vai estar passando lá né Temos um ponto de parada Logo aqui em cima da ponte Então Pô, abre a porta do meio e ninguém desce mano Pô meu filho Então eu vou fechar ela aqui Bom, eu não sei o que está acontecendo Porque os passageiros estão entrando errado nesse busão aqui Calma aí meu filho Eu não quero relar o busão hoje não Se você puder ter um pouco de paciência Custava ter um pouco de paciência Para nós Fazer o que né Bom galera, o ônibus está escorregando um pouco né mano Bom galera, percebi que o ônibus né cara O pneu não está careca Mas ele está escorregando demais Também ele é muito rebaixado né Ali ó, quase encostando no chão Mas vamos lá Vamos ver como é que ele sai na lombada aí ó Ó, 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 ó Devagarzinho, devagarzinho Quase encostou o fundo irmão Quando chegar naquele bairro lá Né, do interior Que tem aquelas lombadas também Quero ver como é que vai ser a parada E aqui, aqui a gente pode estar tranquilo Que a gente vai virar logo aqui Não tem nenhuma lombada né Você vai ter lombada quase no final do trajeto Que é lá Naquele bairro do interior Não tem nenhuma lombada Bom, abri a porta do meio Alguém vai descer ali? Não, não, pessoal Só está descendo pela frente Então não tem ninguém para a gente pegar Então agora Bora para o interior mano Próximo ponto de parada É só daqui a 4 quilômetros Então Vamos aproveitar agora A parte da viagem né Que é a parte que eu mais gosto Que é quando a gente bota a velocidade na pista Eita mano Cheio de poça d'água Galera Olha como é que está mano Chovendo demais Busão top Dá para tirar uma screen É É claro que dá Meu irmão Beleza pessoal Vamos pegar a pista aqui Só vamos ter cuidado né Agora vamos lá Chovendo Para caramba Pessoal A chuva está forte Para caraca Nesse momento aí Olha os carros Passando tudo na água E aí mano Será que o VIP 3 Consegue bater 120 quilômetros Por hora Vamos ver 77 agora Aqui não mostra Em que marcha A gente está né Só não daria Para ter uma noção Mais ou menos Bora pessoal Olha aí ó Caio Milênio Também está na pista mano Ó Quer apostar a corrida Ele Hum Acelerou Calma filho Que eu também tenho motor Eita cara Está difícil pegar o Caio Milênio hein Eita nós Qual a velocidade Que está ele bicho Eu estou a 70 Estou ficando para trás Ó Vamos pegar ele bicho Tem nada disso Com a gente não Ó Estou ficando para trás Pessoal Só não fico para trás Se ele der uma freada né Mas pelo visto Está aí Vou buzinar Que eu quero que ele Corra mesmo Hum Rapaz Não brinca Comigo não Quem ganhou a corrida Eu né Eita pessoal Vai dar para virar Que dá Ele vai direto Eu vou ter que virar Aqui né Já chegamos aí Praticamente Sandyschorles Fica logo ali Do outro lado Mas foi uma corrida Legal cara Gostei dessa disputa Aí né E aí Vocês curtiram a disputa Na pista cara Querem ver mais vezes Assim aqui no canal Deixa aqui abaixo No campo dos comentários Se você quer ver Aqui né Uma corrida Contra os gusão Aí que a gente pega Pelo trajeto Não é mesmo Ó Tem outro Caio Milênio Aqui É A chuva está dando Uma chiada Agora nesse momento Ó Vocês percebem aí Que no asfalto Aí ó Tá cheio de poça D'água né mano É Foi bem bacana Mano Gostei ó Trajeto de hoje Tá supimpa Tá não galera Diferença do último vídeo Beleza Beleza Paramos aqui Vamos ver quem desce Olha cara É O ônibus não lotou Nessa linha aqui né Porque é uma linha Vindo lá da cidade Tem que poucas pessoas Aí Fazem esse trajeto Mas é uma rota Que eu gostei Gostei de fazer A primeira vez Que eu fiz E gosto muito Vamos só ver É Não tá vindo nada Então vambora Meu filho Tu anda com essa Bota Uma toquinha Pô Beleza Mas o pessoal Tá descendo Esse aqui Já é o nono ponto De parada Esse não né O próximo E agora A gente vai Passar pela Última cidade Antes da gente Ir pra rodoviária Que é o bairro Vila Nova Que o autor É o Wagner Ziene É mano Vamos ver Vamos ver Eu não olhei com atenção Não Mas parece que o VIP É galera Arroelou um pouquinho Mas vamos lá Tem mais um Lá na frente Eita Passei muito rápido Passei até do ponto É Agora esse pessoal Que tá aqui dentro Do busão Vai acontecer Que eles agora Só vão descer Nas rodoviárias Vou fazer o balão Aqui em cima Pra tá fazendo o retorno Pra rodoviária E assim Tá finalizando A nossa rota De hoje É galera Aí ó Já deu tempo Até de secar O asfalto Cê é louco Mano Ambientação Aqui é 100% real Se ele vai Ele sabe Que é o último ponto Pra que ele tá suando A campainha Meu filho É brincadeira Não né Você também faz isso aí Mesmo sabendo Que é o último ponto Né Você soa a campainha No busão Eu já cansei De fazer isso Né mano Cada caso Cada caso é um caso Né Essa rodoviária Que tá acabada Beleza pessoal Chegamos aí No último ponto Da nossa rota De hoje Que foi saindo De Stunberry E chegando aqui Em Sandy Shores Beleza Faturamos pouco Nessa rota aqui Né Apenas 55 pratos Normalmente Daí Na faixa de Quase 200 Ou 200 Ou até mais do que isso Mas mesmo assim Eu curti o trajeto De hoje Né Foi um trajeto Muito interessante Muito bacana E eu quero saber Também o que você achou E aí Curtiu a rota de hoje Curtiu o busão Que a gente trouxe aqui Que é esse aqui Da Consórcio Sorocaba O VIP 3 Deixa aqui abaixo No campo dos comentários E também Se você tem alguma sugestão De um ônibus De uma skin Pra gente estar trazendo No último vídeo Deixa aqui no campo Dos comentários Que no próximo vídeo Eu claro Estarei atendendo O teu pedido Beleza Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau tchau Até domingo 9 horas da manhã Tamo aqui de novo